. 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 pra ficar tranquila, com a perna relaxada. Isso. Se doer, você me avisa, tá? Não puxa, tenta não puxar. Tá. Tá doendo? Não. Tudo bem? Tudo bem. Se eu terminar de cortar lá no fundo. Ela chegou a cortar a sua própria unha? Tu viu? Ou só tirou a pele? Ela sempre tira a pele debaixo da unha. Debaixo da unha. É. Consegue soltar só mais um pouquinho? Isso. É difícil se concentrar, mas é melhor. Ela tirou a pele, mas também tirou um pedaço de unha. Porque dá pra ver as duas pontinhas aqui, ó. Uma pontinha aqui e outra pontinha aqui. E aí, essa pontinha maior aqui embaixo é que tá formando esse granuloma. Tá bem na direção do granuloma mesmo, ó. A pontinha. Aí agora, retirando essa pontinha, já vai cicatrizar. Isso daqui é fibrose, que também nasce embaixo da unha. Por conta da lesão. Tá toda tensa, Miriam. Tá com medinho ainda, não? Ficou bom, né? Ficou tudo bem, você viu? Que ótimo. Até na primeira vez, que eu falei pra ela, eu não me vi com medo. Aí eu me deu por causa da salha que estava. Mas com medo, então. Não? Que bom. Cresceu bastante a unha e tá sem nenhuma inflamação. é sinal que deu tudo certo no procedimento e tá crescendo certinho, tá? Agora é só ter muito cuidado, né? Onde vai fazer, pra não ficar cutucando. Mesmo que for alguém de sua confiança, não deixar cutucar. Seria bom se você viesse fazer manutenção aqui com a gente um tempo. Mas se não der pra você também, é só tomar bastante cuidado. Isso. Isso. Tudo bem. Do lado. O granuloma regrediu bem, né? Ótimo Thomas tá animado com os amiguinhos ali Nossa A Jéssica não é grande faz tempo Não, faz tempo assim Faz tempo que ela não vem mais É, faz tempo É, faz tempo Eita Você quer explicar? Vai ficar ainda só que essa casquinha ainda é deferida, tá? Porque se eu mexer ele vai sangrar Então vamos deixar ele cair sozinho Tá Ele vai levar um tempinho mais pra secar Pra acabar de sair Já tá seco, né? Conforme o organismo for trocando as células Ele vai soltando Tá doendo? E aqui? E aqui? Tá chorando por causa do brinquedo? Você pegou o brinquedo dele? Dele? Dele, dole, dole, dole Dele, dole, dole, dole Mamãe Dele, dole, dole, dole Dele, dole, dole Dele, dole Dele, dole Dele, dole, dole Dele, dole Ela furou a bola Dele, dole, dole Mamãe Dele, dole Bknow Dele, dole Dele, dole Não furou não Dele, dole Dele Não sei Tem um monte de bola Não sei Quietinho Por favor Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, mãe? Tudo bem. Prontinho, ótimo. Lindo, né? Agora a gente consegue ver como ele estava antes e como ele está agora. Obrigado. 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 Obrigado.